Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês quem já comeu taioba. Isso tem muito no interior, né? No interior do Goiás. Isso foi no Goiás, né? Que eu aprendi a comer. Então, eu não sei se tem mais lá pro Piauí, Maranhão, pra esses lugares. Taioba. Ó, taioba. Isso chama taioba. Eu vou ensinar a vocês como faz taioba. Lava bem lavadinha. Vamos lavar elas bem lavadinhas. Já lavei umas ali. Aqui, agora essa aqui tá lavada. Vamos cortar assim. É como se estivesse cortando couve. O gosto dela é um gosto parecido com couve. E outra, ela é muito boa pra quem tem diabetes, tá? Catarata, diabetes. É muito boa. Muito bom pra saúde. Faz muito bem. Os benefícios dela é muito bom. Vou ensinar aqui pra vocês como faz. Vou cortar aqui rapidinho e já eu mostro. Então, meus amores, tá bem picadinho aqui a taioba, ó. Tá vendo? Bem picadinho. Aí o que nós vamos fazer? Parece couve, né? Ó. Não é couve não, tá? Tá? Aí nós vamos botar um fio de óleo aqui, ó. E alho. Vamos fritar bem curtinho o alho. E agora tu joga aqui a taioba aí. É como se fosse até couve mesmo. E faz uma saudade dela. E a gente pode ficar meio cru também, né? A gente faz aqui uma saudade. E vê se tá bom de sal. No meio da minha infância. Comia demais isso aqui quando... Quando eu era criança. Comia demais. E ótimo. Desligou. Tá pronto. Ó. É como se fosse couve. Obrigada, gente. Se inscreva aí no meu canal. Deixe seu like. E... Aí dentro.